É Boi Um cavaleiro que foge no meio da noite No meio da chuva, turisto e tubão No brilho do raio, no cavalo paio, na escuridão Voando, aboiando, num cavalo alado Levando seu gado pro reino encantado Já velho, cansado, marcado, ferrado no seu coração É Boi, é Boi É Boi, é Boi É Boi, é Boi, é Boi É Boi, é Boi É o forró mais triste do leite É o forró, é o forró No forró do biliguinho Todo mundo dança assim Vem juntinho, agarradinho Aí não vem bom, vem safadinho Biliguinho arrasta o fole Jovem nega de magote No baiança, chá de chote Tome cheiro no cagote E só se vê aquele vai, aquele vem Forró pra cá, forró pra lá E lá não sossega ninguém E só se vê aquele vai, aquele vem Forró pra cá, forró pra lá E lá não sossega ninguém No meu cratinho Tão docinho, tão bonitinho Tem grandeira e gaibu Ai, tem forró que não tem fim É de primeira Boa bola, sobe poeira Lá em cima da ladeira No forró do biliguinho Quiliguiti, quiliguiti, quiliguiti Guiliguiti, quiliguiti É no forró do biliguinho Quiliguiti, quiliguiti, quiliguiti É no forró do biliguinho Que forró porreta, que forró mais arretado Ainda não deu meia-noite e o forró já está gritado Que forró porreta, que forró mais arretado Ainda não deu meia-noite e o forró já está gritado Sanfoneiro, toque um, toque um, toque mais um Quebra, quebra, miúdinho, mexe no jiriquidum Boli, boli, lixo e fole, toque, toque no foco Faça como fez, vou jogar no pó, número um Pó, 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 nheco, nheco, nheco Pó, 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 nheco, nheco, nheco Dó, 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 tamponeiro só faz dó O forró aqui tá bom e cada vez fica melhor Essa noite eu me arrumo Daqui eu não saio só Dó, 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 o rozeiro só faz dó Dó, 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 o rozeiro só faz dó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão Com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu O meu pensamento é ser de você, ver eu ser seus olhos lindos em mim toda manhã Quero ser seu rei, não sou ninguém, sou um sentimento na contramão, eu sou seu fã Eu não consigo esquecer de você, tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Saudade e palavras tristes, quando se perde o grande amor Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta, vagando triste, puro sobre a flor Seu nome e sempre meus lábios, irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra, de ouvir a voz desse sobredor Quem implora com teu carinho, só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou, só a dor deixou nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou e logo morreu Nessa solidão Sentei alegria, o que me alivia, os meus testes das São prantos de dor, que nos olhos caem É porque bem sei, quem eu tanto amei, não virei jamais São prantos de dor, que nos olhos caem É porque bem sei, quem eu tanto amei, não virei jamais É o forró mais do escolente Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo a tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo a tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero teu carinho Porque Eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora O amor fez do meu peito casa de bichinho que roi Meu chamego dá um jeito Vem me ver que eu tô Toda dói Toda dói Toda dói De paixão, de amor e desejo De falta de beijo, de água no zói Toda dói Toda dói De paixão, de amor e desejo De falta de beijo, de água no zói O amor fez do meu peito casa de bichinho que roi Meu chamego dá um jeito Vem me ver que eu toda dói Toda dói Toda dói De paixão, de amor e desejo De falta de beijo, de água no zói Toda dói Toda dói Toda dói De paixão, de amor e desejo De falta de beijo, de água no zói É o forró, mastro, estolete Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar Boca e baião Pra ver no fim de tudo O que é que dá Vamos misturar Nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bom me mexe, quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que encendeia Vem cá, meu dengo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Sebastião, meu bem Não demore, não Fique mais perto de mim Chegadinho assim Sua mulher não tá presente Quem mandou entrar Vamos dançar Vamos dançar um bocadinho Larga de olhar Encrenca não Vai dar som de maior Pode não dar confusão Não se abeste que não Caso que é bom de se tirar Vambora aproveitar A melodia do baião Uma sombote Rode tanto assim E se não o vento tá Minha saia vai subir E esse povo todo vai olhar Anda peste, vem pra cá Que eu me achego mais pra você Assim mesmo eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não rode tanto assim E se não o vento tá Minha saia vai subir E esse povo todo vai olhar Anda peste, vem pra cá Que eu me achego mais pra você Assim mesmo eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não rode tanto assim E se não o vento tá Minha saia vai subir E esse povo todo vai olhar Anda peste, vem pra cá Que eu me achego mais pra você Assim mesmo eu sei que é bom Alô moçada, tô chegando aqui agora Venho vindo lá de fora e não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo impertinente O meu pai era valente, eu também gosto do azar Eu sou filho do tal de parada dura Que só anda em noite escura Eu sou duro de roer E agora minha gente abre alas Vou fazer chuva de balanedo Você vai morrer É o forró, mastro, esculeite Seu delegado eu vou lhe contar o caso Meu nome é Cuca E o negócio foi o seguinte A minha mulher que se chama Auristela Eu dei de presente a ela Um carangão de dez cinco Agora ela inventou de passear Esqueceu que tem um lar E que seu marido sou eu Anda falando que outro Cuca arranjou Mas a ninguém enganou Porque seu Cuca é eu Seu Cuca é eu Seu Cuca é eu Ela anda pensando em outro Mas seu Cuca é eu Seu Cuca é eu Seu Cuca é eu Ela anda pensando em outro Mas seu Cuca é eu 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 Já fui moço e gocei a mocidade Em forró, cantoria e vaquejada Toda moça ficava apaixonada Ainda hoje tenho pinta de ator Mas um dia uma menina pintou Nos seus olhos correndo Vou dizer Linda moça Quero beijar você Ela disse De mim você não prova Coração velho Que ama mulher nova Bate forte Sofre sem querer Coração velho Que ama mulher nova Bate forte Sofre sem querer Hoje vivo Chamegando no forró A procura de quem queira ser só meu Com alguém que por outro amor sofreu Pra comigo finalmente ser feliz Ou esqueça do amor que eu tanto quis Nunca mais pra ninguém vou me oferecer Felizmente minha vida vou viver Se sofrer vou tirar o pé da cova Coração velho Que ama mulher nova Bate forte Sofre sem querer Coração velho Que ama mulher nova Bate forte Sofre sem querer Oi Tum 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 Bate coração Tum 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 Oi Tum 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 Bate coração Tum 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 Oi Tum 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 Bate coração Tum 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 Oi Tum 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 Bate coração Tum 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 Coração velho Que ama mulher nova Bate forte Sofre sem querer Coração velho Que ama mulher nova Bate forte Sofre sem querer Coração velho Que ama mulher nova Coração velho que ama a mulher nova Coração velho Coração velho que ama a mulher nova 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 Coração velho Coração velho que ama a mulher nova 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 Não deixe sua mulher alugar tudo o que tem, mulher que aluga a barriga, aluga o resto também. Ah, como eu preciso de você, viver assim não é viver, eu quero ter o seu amor. Ah, eu não consigo nem dormir, viver assim é tão ruim, porque você me abandonou. Me põe a perguntar, aonde ela foi e o que ela faz agora, só vendo como estou, só vendo como chora, a solidão de noite me devora. E em cada pensamento, eu lembro o momento de se abraçar, só me sinto feliz, só me sinto sonhada, porque meu sonho é ver você voltar. Ah, como eu preciso de você, viver assim não é viver, eu quero ter o seu amor. Ah, eu não consigo nem dormir, viver assim é tão ruim, porque você me abandonou. Nos momentos de prazer, você me prometeu e foi embora, não sei qual é o dia, e qual será a hora, e você vai me dar separação. Deixar a vaidade, e na realidade se fazer presente, voltar pra quem te ama decididamente, pra nunca mais haver separação. Eu forro mais fris com leite. Me põe a perguntar, aonde ela foi e o que ela faz agora, só vendo como estou, só vendo como chora, A solidão de noite me dá fora, e em cada pensamento, eu lembro o momento de se abraçar, só me sinto feliz, só me sinto sonhando, só me sinto sonhando, porque meu sonho é ver você voltar. Ah, como eu preciso de você, viver assim não é viver, eu quero ter o seu amor. Ah, eu não consigo nem dormir, viver assim é tão ruim, porque você me abandonou. Nos momentos de prazer, você me prometeu e foi embora, não sei qual é o dia, e qual será a hora, e você vai me dar separação. Deixar a vaidade, e na realidade se fazer presente, voltar pra quem te ama decididamente, pra nunca mais haver separação. Deixar a vaidade, e na realidade se faz agora, e na realidade se faz agora, e você vai me dar separação. A Riúna vai roncar, no terreiro da fazenda Quero todo mundo lá, no terreiro da fazenda Vai ter bebo pra danar, no terreiro da fazenda Vai balançar e balancear, no terreiro da fazenda Em janeiro fiz a bronca, fevereiro queimei Já choveu no mês de março e eu plantei, semeei Mês de maio já tem milho, já tenho de pintear Convidei o safoneiro, quero todo mundo lá Que a Riúna vai roncar, no terreiro da fazenda Quero todo mundo lá, no terreiro da fazenda Vai ter bebo pra danar, no terreiro da fazenda Vai balançar e balancear, no terreiro da fazenda Xô, 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 casaca de couro Cantando as duas na abelha, cantando as duas na abelha Xô, 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 casaca de couro Cantando as duas na abelha, cantando as duas na abelha Eu nunca vi desafio, mas bonito e tem igual Duas casacas de couro quando começa a cantar Parece dois violeiros no galope à beira-mar Xô, 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 casaca de couro Cantando as duas na abelha, cantando as duas na abelha Xô, 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 casaca de couro Cantando as duas na abelha, cantando as duas na abelha Milho novo pêndoou, pêndoou, vai pêndoar No terreiro da fazenda, esse ano vai zoar Milho novo pêndoou, vai pêndoar No terreiro da fazenda, esse ano vai zoar Menina linda, me dê um abraço Vem fazer amor, por favor diga que sim Alguém me diz que você é um pedaço É um pedaço e pede mais pra mim Menina linda, me dê um abraço Vem fazer amor, por favor diga que sim Alguém me diz que você é um pedaço É um pedaço e pede mais pra mim A gente vai à praia, bronzeia para o xodó Pro motel a gente sai, os passos do forró À noite, menina, eu espero que aceite A minha vitamina é mais cruz com leite À noite, menina, eu espero que aceite A minha vitamina é mais cruz com leite A gente vai à praia, bronzeia para o xodó No motel a gente sai, os passos do forró À noite, menina, eu espero que aceite A minha vitamina é mais cruz com leite À noite, menina, eu espero que aceite A minha vitamina é mais cruz com leite À noite, menina, eu espero que aceite A minha vitamina é mais cruz com leite À noite, menina...